Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia do carinho de Nossa Senhora do Amor de Maria, mais um dia da intercessão poderosa de São José Operário, da nossa vida também. Quanta sabedoria Deus quer nos falar hoje. Quantas coisas Ele quer falar ao nosso coração. Abre o teu coração. O grande segredo de Deus não é lutar contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos lutar contra aquilo que nós achamos que é loucura que Deus está falando. Na realidade, o grande segredo de Deus está em abandonar-se a Deus. Diz a palavra, o texto que a gente vai ler hoje, que é o dia de hoje do São José, da paciência. São José, espelho da paciência. Nós vamos falar muito sobre isso. Que aqueles que confiam no Senhor, eles se abandonam. E como são abençoados, nenhum dos seus caminhos é torto. Diz a palavra, eles não tropeçam em pedra alguma, porque eles estão sob a proteção do Altíssimo. Então, que seja abençoada hoje a tua vida, teu coração. Faz o sinal da cruz nos teus pedidos. Lembre-se, nós temos durante o dia, três grandes movimentos, macro-movimentos a fazer. Primeiro de manhã, abençoar nosso dia, as nossas ações, quem nós vamos encontrar, tudo que nós vamos comer, beber, remédio, etc. Durante o dia, logo de manhã, se abençoa. Abençoar significa entregar a Deus, sob a proteção de Deus. Durante o dia, se mantém teu coração em alerta, em estado de oração. Os monjos do deserto falavam da ruminatio, ou seja, de pensar constantemente na palavra, em Deus. É um estado de oração, é um estado orante, na realidade. Você está trabalhando, mas teu coração está sempre em Deus. É tão bonito isso a tua mente, pensa. Olha, onde está nosso coração, está nosso tesouro. E à noite, o grande encontro com o amado, com o noivo. A nossa alma é a noiva e ele é o noivo. Ele vem desposar-nos. Mas é lindo porque, nesse encontro, você vai encontrar os silêncios místicos, você vai encontrar a tua história, você vai encontrar tudo o que você precisa de graça, de amor, de alimento, de força para enfrentar a tua vida, para ser curado, curada, para curar a tua família. É sobrenatural, é uma presença tão sobrenatural, tão forte. E a gente tem que despertar para isso. Deus não é um ser passivo, um Deus passivo, não. É um Deus que quer participar da nossa vida, quer curar, quer agir. Gente, é o leiro que molda, diz a palavra de Deus, que molda o argila, né? Então, e nós somos essa argila. Vamos abençoar agora esse quinto dia da novena de São José Operário. Essa novena mística, essa novena ungida, para aqueles que querem mergulhar mais nessa presença doce e suave, nesse carinho, nessa proteção de São José. É fundamental. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deixa que essa presença de Deus te envolva nesse momento. Abrace você. Você que se sente sozinha, sozinho, deixa te abraçar. Deixa cuidar de você. Gente, nós precisamos de carinho, de amor, de abraço. E a vontade de Deus, que Deus é amoroso, Deus é carinhoso. Nesse momento de oração, nós sempre convocamos São Miguel Arcanjo para nos proteger. Mas também eu quero pedir que você invoque Maria. Maria, abre tuas mãos e diz assim. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Mãezinha. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E tu, São Miguel Arcanjo, protegei-nos e guardai-nos nesse momento e nessa oração poderosa. Afastai todo inimigo da nossa alma, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde. E libertai-nos de todo mal. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Coloca a mão no teu coração e diz. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de mim e da minha família. se vocês quiserem ter uma experiência viva dessa palavra que nós vamos ler hoje ouçam a live que eu fiz essa semana com Tomás Magalhães porque ali o texto principal exatamente, as pessoas falam assim é uma história de superação, não é uma história de superação apenas é uma história de conversão, de mudança radical de vida o que é o homem sem Deus? Nada e justamente o Tomás vai partilhar do texto que marcou sua vida o momento que ele viveu, que é justamente o texto que eu vou ler hoje Eclesiástico 2, a paciência e nós vamos rezar por isso agora depois a gente vem, eu vou ler o texto, tá? abençoa a tua novena, abençoa a tua novena não teus pedidos, tua árvore genealógica, tudo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, abençoando bondoso e querido São José Operário que suportastes com heróica paciência todas as provações adversidades na viagem a Belém na fuga para o Egito e durante a vida oculta em Nazaré que não é narrada nos evangelhos e me destes, nos destes o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus, que não é fácil gente obtende-nos a virtude da paciência que é a virtude do Espírito Santo nas dificuldades de cada dia todo dia precisamos exclamar isso obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades da vida alcançai também invencível paciência a todos aqueles que suportam pesadas pesadíssimas cruzes que estão passando por momentos terríveis agora nas suas vidas a fim de que se unam sempre mais a Jesus divino modelo de mansidão e paciência amém gente tem pessoas vamos rezar pelas pessoas não doentes pessoas processos difíceis nos seus casamentos nos seus trabalhos nas suas vidas pessoais pessoas que estão sabe afligidas por ataques demoníacos terríveis por pessoas olha temos tantos problemas para a gente rezar tantas coisas temos de tudo nossas mãos estão cheias de problemas de dificuldades mas Deus está com você Deus está conosco repete assim comigo rogai por nós agora São José Operário espelho de paciência para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém oremos ó Deus que por uma inefável providência vos dignaste escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa mãe santíssima concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como nosso protetor mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos amém agora fecha teus olhos e esse pai nosso salve Maria glória ao pai para que Deus haja poderosamente e abra os teus caminhos quebre essas maldições afaste esses demônios que Deus venha transformar toda a tua vida nesse processo seja um processo lindo de conversão de entrega e de abandono que Deus derrame a virtude da paciência em todos nós e da obediência a sua vontade de plena pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal de todo mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém que os anjos digam amém lembre-se nós não estamos sozinhos são josé está aqui nossa senhora está aqui que muitas vezes o inimigo nos tenta achando que a gente está sozinho que todos nos abandonaram no mundo e que nós estamos sozinhos nós não estamos sozinhos mesmo olha Isaías 49 diz assim mesmo que tua mãe te abandone aquela que amamenta você aquela que cara que daria vida por você mesmo que ela te abandonasse Deus fala assim eu jamais te abandonarei se você se agarrar nessa palavra a paciência será uma coisa natural em você oração final meu querido e glorioso São José Operário que fostes exaltados pelo eterno pai obedecido pelo verbo encarnado e favorecido pelo espírito santo amado pela virgem Maria louvo e bendigo a santíssima trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado ninguém São José não desampara ninguém ele é milagroso gente como ele é poderoso na sua intercessão sois o consolador dos aflitos olha só o amparo dos míseros o advogado dos pecadores acolhei pois com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança alcançai-me as graças que eu vos peço nessa novena essa novena tão poderosa eu vos escolho por meu especial protetor sede depois de Jesus e de Maria minha consolação nessa terra meu refúgio nas graças meu guia nas incertezas meu conforto nas tribulações meu Pai solícito em todas as minhas necessidades obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores uma boa e santa morte na graça do nosso Senhor Jesus Cristo amém que os anjos digam amém amém repete comigo assim São Miguel São Gabriel São Rafael rogai por nós protegei-nos e guardai-nos nosso anjo da guarda conduzi-nos ajudai-nos a rezar nos inspira nos protege amém agora você vai usar da autoridade de Deus primeiro vamos consagrar Nossa Senhora depois a gente vai abençoar nossa vida nossa casa nossa família repete comigo assim com muito carinho ó minha Senhora ó minha Mãe eu me ofereço inteiramente a vós e como prova da minha devoção para convosco os consagro neste dia os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração tudo que eu tenho tudo que eu sou e porque assim sou vosso ó boa e incomparável Mãe guardai-me defendei-me como coisa e propriedade de vós como filho muito amado amém levantando as mãos agora na presença de São José pela intercessão de Maria Santíssima nossa Mãe pela intercessão de São José Operário pela intercessão de São Miguel São Gabriel São Rafael nosso anjo da guarda pela intercessão de todos os santos baluartes que Deus todo poderoso abençoe você abençoe abençoe tua vida teu trabalho a tua casa tua família tua saúde teus negócios que Deus abençoe as aflições que estão no teu coração hoje os teus impossíveis que Deus poderosamente abençoe também nossos colaboradores aqueles que nos ajudam a levar essa obra a tantos corações que Deus abençoe você especialmente a família de vocês que Deus abençoe todo o vinho de verde e aqueles que estão fazendo essa novena santa e mística em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém a benção litúrgica que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém que Deus manifeste a sua face para você e tenha compaixão misericórdia dos nossos pecados em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém que Deus volte para ti o seu divino rosto e te dê essa paz que você precisa essa tranquilidade a paciência em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém e que Deus nos abençoe encerrando esse momento com seus anjos protegendo que Deus coloque os anjos para interceder por nós e que Deus também derrame seu Espírito e nos dê essa virtude da paciência em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém como é bom rezar né gente acabamos o momento de oração mas como é lindo rezar eu vou ler essa passagem para não ocupar muito tempo de vocês essa passagem ela é muito poderosa capaz de curar e libertar tantos corações nós vamos entender o que Deus quer de nós diz assim Deus chama a gente de filhos meu filho é para você que é filho você que é filha você não é escrava você não é escrava você é filho se entrares para o convívio ou serviço do Senhor permanece firme na justiça e no temor que é o amor prepara tua alma para aprovação porque você será aprovado e testado testada sim todos nós vamos ser testados pela vida pelas dores pelas cruzes prepara tua alma para aprovação humilha teu coração espera com paciência dá ouvidos e acolhe palavras de sabedoria não te perturbes no tempo da infidelidade infelicidade sofre as demoras de Deus dedica-te a Deus espera com paciência a fim de que no derradeiro dia ou momento da tua vida Deus te enriqueça aceita tudo que te acontecer aceita tudo gente é tudo que te acontecer na dor permanece firme na humilhação tem paciência pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata e os homens agradáveis a Deus pelo candinho da humilhação finalizando grava essa passagem põe tua confiança em Deus não no teu dinheiro não na tua capacidade não na tua inteligência não nos teus amigos põe tua confiança em Deus e ele te salvará meus irmãos minhas irmãs são palavras minhas irmãs são palavras do Senhor pra nós hoje graças a Deus entende paciência sofre as demoras de Deus orienta tua vida para o caminho certo e confia nele plenamente nele gente Deus está falando tudo aqui pra nós a meditação não existe oração de cura de cura interior de libertação de providência não existe intimidade com Deus que não passe pelo candinho da provação todos nós o que tem mais na vida do cristão é provação grava isso o que nós vamos ter são tempestades muitas tempestades então não se iluda não ache que tua vida vai ser um mar de rosas não nesse mar há tempestades e por mais que você ache que você esteja bem tomar cuidado porque é pelo fogo que se prova o ouro e a prata Deus precisa que nós sejamos provados pra quê? pra que nós nos voltemos mas pra ele tenhamos intimidade com ele eu não sei qual é a vontade de Deus pra tua vida Deus tem a vontade pra cada um de nós é diferente mas em todos nós o Senhor quer nos salvar Deus quer libertar Deus quer abraçar Deus quer cuidar Deus quer curar por que Deus não gosta da doença? porque a doença vem do pecado então Deus não castiga ninguém está na Bíblia Deus pelo contrário Deus usa daquilo que nós caímos das nossas loucuras nossos caminhos errados as consequências que nós estamos pagando nossos erros nossos pecados Deus vem usando isso como esse fogo que vai nos purificar que vai nos aproximar dele desse amor verdadeiro infelizmente o homem precisa passar pela aprovação para despertar que existe um Deus de amor que Deus que existe uma vida eterna e que você está investindo a tua riqueza tudo que você tem em migalhas que é o mundo as pessoas eu conheço muita gente que o Deus delas é o trabalho é o dinheiro que o Deus delas é o prazer que o Deus delas é a vaidade então cuidado que vivem o dia inteiro só para essa vaidade fazem de tudo ginástica academia não sei o que tem milhares de pessoas assim o mundo está assim vivem para o seu prazer para o seu ego então como essa criatura você acha que ela vai encontrar Deus se ela não passar por uma aprovação terrível que a desinstale infelizmente para salvar certas pessoas Deus Deus vai precisar deixar essa pessoa livre porque Satanás o mal vai desinstalar vai vir com tempestade vai te dar uma surra uma surra tremenda quando você achar que tua vida está muito bem quando você estiver lá em cima ele vai tirar todo o apoio dos teus pés Satanás faz isso e você vai cair lá do alto e vai se espatifar todo e tudo aquilo que você achava que se tinha construído ruim você vai ver ruindo e você vai tomar um susto enorme que você vai ver que ninguém vai te apoiar você não vai ter amigos você não vai ter amigas você não vai ter parece que você vai se sentir sozinho a última pessoa sozinha no mundo você vai se sentir que está num deserto literalmente porque nesse momento em que cai todas as tuas seguranças as pessoas fogem ninguém quer estar perto de uma pessoa derrotada de uma pessoa leprosa uma pessoa sabe uma pessoa que se sente sabe contaminada é como se você tivesse caído num balde de radioativo você está tão radiativo tão radiativa que ninguém se aproxima mas as pessoas não se aproximam por um detalhe só porque elas são egoístas porque elas também não sabem viver entender que não interessa a situação que você esteja vivendo ou a pessoa que esteja vivendo você é filho de Deus é amado de Deus ninguém te olha assim ninguém aliás até dentro da igreja as pessoas são muito ego pessoas elas vivem no seu mundo e gente no momento em que nós passamos por tribulações terríveis são raras as pessoas que estendem a mão raras raríssimas então cuidado cuidado com o cristão que você é cuidado porque eu vejo que tem milhares de cristãos aí nem cristãos cristãos católicos estou falando que não sabem ser caridosos que não sabem estender a mão que não sabem olhar para o outro e se preocupar com o outro vivem tão cheio até como na oração deles é tão ego que eles só pedem Deus eu quero isso eu preciso disso gente na oração não pedimos só para nós pedimos para os outros pedimos sempre para que Deus toque o mundo as pessoas estão doentes pensa no próximo em alguém próximo de você reza por alguém reza para os teus inimigos gente nós temos que sair desse ego não tem como você ter paciência se você não romper com esse homem velho o princípio básico da virtude da paciência é romper com o ego pseudo eu esse homem e essa mulher egoísta que só pensa em si se você não romper com isso você nunca vai ter paciência porque a paciência é o exercício da caridade olha que lindo a paciência vai ser o exercício sempre da caridade caridade com a tua alma caridade com os outros caridade sempre a tal ponto que São Francisco de Assis chega a viver essa paciência de uma maneira mística ele fala irmão sol irmão lua irmã dor irmão lobo ele encontra com o lobo que era feroz ele chamava tudo ele começa a transformar seus inimigos em irmãos e quando você começa a tornar a dor tua irmã ela se torna tua amiga ela não se torna mais tua inimiga eu já rezei por muitas pessoas com câncer que o câncer delas se originou da rejeição elas rejeitavam áreas do corpo dela áreas que estavam doentes ou que elas não gostavam e se tornaram áreas piores ainda porque foram rejeitadas toda área que você rejeita se torna uma área doente uma área ferida doente cuidado gente nós temos muito para falar sobre isso porque nós estamos cheios de doenças psicossomáticas cheios de doenças que nós mesmo criamos porque nós nos rejeitamos porque nós rejeitamos o próximo porque nós rejeitamos a dor não rejeite a dor não estou falando de dor de depressão nem tristeza está cuidado você não vai aceitar a tristeza a tristeza é mortal você não vai aceitar a depressão como a deformação estou falando da dor a dor que a gente sofre que a gente passa a gente tem que silenciar e perceber nela a riqueza que ela tem porque ela traz virtudes paciência amor olha e quando você acolher essa dor você vai sentir uma paz que você nunca sentiu uma paz que excede a inteligência humana como diz filipenses São Paulo filipenses então viva viva a partir de hoje clamando pedindo não coisas pede virtudes pede a virtude da paciência pede a virtude lindo da alegria da paz começa a trabalhar o teu eu espiritual esse eu místico porque no momento que você se tornar essa pessoa essa conversão acontecer tudo vai mudar e tudo te será dado em acréscimo essa é a mística do céu a gente não busca as coisas a gente busca Deus e quando a gente encontra Deus tudo se abre a graça de Deus acontece essa é a mística do céu para encerrar era isso se aplica hoje a você voltar a tua vida para Deus a acolher o que vier de adversidade de provação porque ali Deus estará com você amém que Deus abençoe muito vocês obrigado por tudo e não se esqueça eu vou falar meu nome eu sou Arthur do Vim de Verde Brasil Arthur Amorim do Vim de Verde Brasil que tem muitos sites que estão plagiando no Youtube pegando nossas gravações e botando eu estou falando o meu nome para vocês saberem porque nós só postamos o nosso no Youtube do Vim de Verde Brasil nós não colocamos em outros Youtubes não que Deus abençoe muito vocês e que vocês orem por nós rezem por nós estamos juntos nessa caminhada amém que os anjos digam amém 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 amém